Cinco países se comprometeram hoje a financiar a conservação de florestas. A Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes, Unidos, Malásia e Noruega pagarão por ano um valor fixo por hectare de floresta conservada ou restaurada nos países em desenvolvimento. Eles são os primeiros países a definir, ao aderir, perdão, ao fundo de florestas tropicais para sempre, que foi apresentado pelo Brasil na COP28 em Dubai no final do ano passado. Os recursos devem ser proporcionais às áreas protegidas. Em contrapartida, haverá desconto no valor a receber para cada hectare desmatado ou degradado.